É um espetáculo, viu? É um espetáculo, eu sei que você sabe disso, está bem instruído, mas eu tenho que fazer o registro para que isso, para que nunca pare dúvida a respeito disso. Obrigado. Vou dar a manifestação aqui do Sr. Biet, a de 6.4 anos, é isso que será. Bom, a denúncia narra uma situação, sobre a qual, inclusive, há a sentença provocada por esse livro, e, com apreciação já feita pelo Tribunal de Autocursos, de cobrança de provínios em obras públicas, mas sobreviver. Segundo esse histórico que a denúncia faz, na veria, por exemplo, há 500 regras sobre obras públicas, e isso é recolhido por suor, por alguém de sua confiança, já sabemos que o senhor já disse aqui várias vezes, que era o Sr. Carlos Miranda, que cuidava disso, ele é colaborador do Ministério Público, e, muito bem, essa denúncia faz essa referência, esse aspecto histórico, e traz aqui uma nova situação, uma nova forma de cobrança de provínios, que seria um percentual de 1% sobre os contratos, e teria, inclusive, o demônio de taxa de autogênia. Essa propina, segundo a denúncia, seria cobrada da Secretaria de Obras, da Sombraga, e, enfim, o seu quadro da denúncia. O senhor, o governador, o Estado da época, para isso me imputa-se aqui, sua responsabilidade também, por essa outra forma de cobrança de provínios. Eu queria ouvir o senhor, com um pouquinho de respeito, se sabia da existência, se concordou com a criação dessa nova forma de provínio, se conhece a pessoa que está envolvida, se você não quer dizer. Boa tarde, doutor Marcelo, doutora Fabiana, boa tarde, senhores advogados, senhores advogados, imprensa. Agradeço a sua oportunidade, por mais uma unidade, de poder esclarecer os fatos, de maneira transparente e verdadeira, a vossa silência e esse tribunal, essa vara. Eu tinha conhecimento das vantagens indevidas recebidas no âmbito da Secretaria de Obras e de como se dava essa operação, a miúde eu não tenho como esclarecer a vossa silência nem ao Ministério Público, mas sabia que tinha ciência como governante que, no âmbito da Secretaria de Obras, secretário, subsecretário, tinham uma estrutura de pagamentos indevidos durante o meu governo, nos oito anos. Sabia que era 1% e no nome seja uma caixa de oxigênio? Eu sabia que, nesse caso aqui, específico da empresa Oriente, eu conheci o empresário César Fiat, que já, à época, andava adoentado, eu conhecia de nome, mas eu não o conhecia pessoalmente, e ele foi à minha casa, com outro empreiteiro, de nome Lionel, dono da empresa IP, em 2006. E lá ele disse que iria colaborar com a minha campanha. Eu sabia que ele era um empreiteiro com presença no governo que me antecedeu, no governo da governadora Rosinha Garotinho, e também no governo do Antônio Garotinho. inclusive a a concessão, a única concessão rodoviária que o governo dos dois garotinhos fizeram foi a RJ 116, vencida pela Oriente, junto com a Delta Engenharia. sabia, pela minha amizade com o Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, da força do senhor César Fiat, com a Oriente, no governo Rosinha Garotinho e Garotinho. E o próprio Fernando era muito agradecido às oportunidades que ele havia dado à Delta. Mas não foi o Fernando que me levou a ele, ele foi a mim, me procurou, junto com o Lionel da IP, e me disse que estava adoentado, já naquela ocasião, e que o Lionel era uma pessoa da confiança dele, que ele daria ajuda à minha campanha via o Lionel. E assim foi feito. Em termos de vantagens indevidas que eu recebi dessa empresa e da IP, elas foram dadas em campanhas eleitorais, eu vi o depoimento do Carlos Miranda, ele esclarece pouco, porque de fato ele só, ele teve algumas vezes na sede da IP, como ele mesmo disse. Na verdade, tem muito a ver com aquilo que eu relatei para o senhor, para a vossa excelência, no âmbito do DR. O doutor Henrique, que havia feito a concessão pelo DR da RJ116 à Oriente, junto com a Delta, era muito próximo ao César. E o próprio doutor Henrique me confirmou isso. Então, as vantagens indevidas que eu recebi eram no âmbito daquele valor de 16, 18 milhões de reais dentro do que eu já havia assumido no processo anterior. Essas obras que se referem aqui ao processo, eu não tinha conhecimento delas como benefício para mim. Se é 1%, se foi 2%, eu sei que na Secretaria de Obras havia um benefício e uma estrutura. Nesses programas aqui, outros programas que se apelidou chamar alguns empreiteiros de taxa de oxigênio, mas para além disso, muitas obras foram de benefício da estrutura da Secretaria de Obras, e eu diria que de benefício mesmo indevido para essas pessoas, e não aquela coisa que já foi dita, e eu faço questão de esclarecer a vossa silência, já tem até quase dois anos de que seria apenas para uma espécie de salário para as pessoas, e é para além disso, e eu posso esclarecer em outras circunstâncias, o uso dessa taxa de oxigênio, desses recursos que foram feitos em outras ocasiões para outras, elas tinham várias destinações administradas pela Secretaria de Obras. Parte delas eu tinha ciência, parte delas eu não tinha ciência, que era o que eles também ficavam, como eles administravam recursos para benefício pessoal. Em tese, eu teria ciência para algumas coisas que foram aplicadas para terceiros. O senhor não quer entrar em detalhes sobre isso agora? É, até porque envolve pessoas de foro privilegiado. eu disse que não sabe como funcionava a arrecadação. Não, em silêncio, o Wagner Jordão, por exemplo, é uma pessoa que eu, 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 a memória que eu tinha dele até a Operação Caliput, era a memória mais de um cabo eleitoral do sul do estado e da região serrana. Eu não tinha relacionamento com o Wagner Jordão. Ele até convivia com algumas pessoas da minha estrutura, mas eu não tinha a menor noção que ele era uma das pessoas arrecadadoras da estrutura. Eu não tinha essa ciência. Tive no dia seguinte a Operação Caliput. Alex Sardinha também? Nunca, eu não sei. Geraldo André de Miranda Samba? Possivelmente, eu devo ter estado com o Geraldo, ele é enteado do César Fiat. Então, ele acabou assumindo no lugar do César. Mas como a minha relação com o seu César era muito formal, e houve dois ou três encontros entre mim e ele, entre mim e o Leonel, era muito pelo doutor Henrique, eu não conviei. Possivelmente, numa inauguração de obras, alguma coisa, assim, ele possa estar... Mas eu não me lembro dele. Você já conversou pessoalmente sobre essa arrecadação da taxa de oxigênio com o senhor Lúcio Sombraga? Sim. O que foi essa conversa? Ele era uma das pessoas que me prestava contas em tese, junto com o ex-governador Pesão, que era meu secretário de obras, do que, em tese, eles fariam com os recursos, tanto na aplicação de benefício pessoal, quanto, como eu disse à vossa excelência, até mesmo para benefício de terceiros, terceiras pessoas. E havia vários programas de governo em que, como eu disse à vossa excelência, desde que me posicionei pelo esclarecimento dos fatos, a minha relação era sempre maior com as grandes empreiteiras, com as grandes obras. Então, eu não tinha uma relação com essas médias empresas do Estado. de dar uma relação de trabalho. Não. Não. E aí? Não. Era maior. Era muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Era uma regra. Era uma regra. E acho, inclusive, que esse percentual, dependendo das obras, era maior do que 1%. O senhor mencionou o senhor Luiz Pesão, ele não está aqui respondendo a estação penal, mas ele participava dessa recladação? Participava, era beneficiado por esse tema, também da taxa de oxigênio? Era beneficiado e junto comigo me dava ciência de situações de benefício de terceiros. Restava contas? Se beneficiava? Se beneficiava pessoalmente. O senhor não? O seu tema era que era o outro... Era outro assunto, que era com o Carlos Miranda, com o Bezerra, com a estrutura Shebar. Que era só para a sua ciência? Mas eu tinha ciência... E quem o senhor está ajudando? Exatamente, mas em tese, muitas vezes eu soube pelos próprios empreiteiros que me davam ciência. O próprio César Fias me disse uma vez, olha, o governador, nós estamos, ele era muito formal comigo, mas só sabe, nós estamos colaborando lá com a secretaria de óculos. E eu falei, não, tem. Então, os empreiteiros médios às vezes me diziam, e eu volto a dizer, não só nesses programas, mas de uma maneira geral. Por exemplo, juntando essa empresa com a empresa anterior, do processo anterior, do DR, houve um consórcio juntando a Oriente com a União Norte. Um programa muito grande meu chamado Bairro Novo. Esse foi um programa financiado pelo governo federal, aliás, pelo governo federal não, pelo Banco do Brasil. Nós asfaltamos e efetivamente existiu. Nós urbanizamos cerca de mil ruas em todas as 13 cidades do Grande Rio. Foi um programa realmente de fôlego e de atenção urbanística, de grande projeção. Ele foi, inclusive, muito implementado durante o ano de 13 e de 14. Beneficiou muito a reeleição no cargo do meu, então, vice-governador, tesão e governador. E a União Norte e a Oriente foram consorciadas num lote do Bairro Novo. E eu sei que foi dada ajuda a eles. Foi rápido um percentual. Isso. Para valores indevidos de benefício pessoal e de campanha eleitoral. O senhor disse, ele está falando da taxa de atividade. A Secretaria de Obras, Pesão, Hudson Braga e a estrutura lá deles. Porque o Hudson vem de Volta Redonda e conviveu com o Pesão no governo da Rosinha Garotinho. O Pesão foi chefe de gabinete do Garotinho e secretário depois de governo. E o Hudson Braga foi subsecretário do senhor Luiz Rogério, que era uma secretaria, se não me engano, de nome, integração regional, algo assim do gênero, que trabalhava muito com o interior. E os dois eram amigos lá de Volta Redonda, Piraí. Então, quem levou o Hudson para a Secretaria de Obras foi o Pesão. E ele já tinha uma convivência do governo Rosinha. E a própria Oriente, como era forte do governo Rosinha, ele já tinha um relacionamento com a empreiteira, com uma IP, anterior ao meu governo. Essa cobrança dessa taxa de oxigênio, desse 1%, ou esse esquema de cobrança própria da Secretaria de Obras, já existia no governo anterior? Eu creio que sim, Excelência. Porque... Não, não. Pelo que o Fernando Cavendish me dizia, que colaborava com recursos para a estrutura da Rosinha Garotinho, do Garotinho, do DER, pela maneira como o seu César Fiat falou para mim, o Leonel, eu creio que esse esquema funcionava em governos anteriores ao meu, e que eles participaram. A concessão da RJ 116, eu não sei dizer se foi no governo da Rosinha ou do Garotinho. O que estado é esse? Para Friburgo, para Nova Friburgo, a RJ, o Cachoeira de Macapu. Aquela RJ é concessionada, tem pedágio, e foi concedida no governo ou da Rosinha Garotinho ou do Garotinho. Ah, essas empresas? Ah, o Oriente, exatamente, o Oriente com a Delta. Vamos aqui, eu acho que ainda na Caiput, uma cautelar, em que foram apreendidos alguns documentos no depósito da TransXpert. E lá, umas anotações de valores que seriam de Hudson Braga, alguma relação desse livro guardado, com essa, arrecadado nessa... Com certeza, com certeza. Inclusive, o fato de ter encontrado o cartão do meu assessor, o Paulo Fernando, eu fui saber depois. É, é porque eu não conseguia entender bem porquê, depois o Paulo Fernando, ele cuidava de uma parte do dinheiro do Hudson e do Pesão, que foi acautelada com ele, digamos assim, e que ele tratou de repassar para eles. E, por alguma razão, eu não sei lhe dizer qual é a razão, mas... Fiquei buscando porquê que o cartão do Paulo Fernando foi parar lá na TransXpert. É porque o Paulo Fernando acautelou para o Hudson Braga e para o Pesão valores indevidos que, eu não me engano, da ordem de 6 milhões de reais guardados na TransXpert pelos dois. Pelo Paulo Fernando, quer dizer, é claro que houve outras pessoas que eu tinha ciência e que cuidavam de recursos deles. Algumas estão até lá presas comigo. Então, o senhor do meu cartão estava lá porque ele teria sido o responsável de botar o dinheiro... Esse dinheiro específico, esses 6 milhões de reais, se não me engano, são 6 milhões de reais. Mas esse dinheiro era do... Pesão e do Hudson Braga. Nessa mesma operação e nessa mesma busca de pensão, além do cartão, também foi em contrato à declaração de imposto de renda da sua esposa. A TransXpert, só lembro disso. Pois é, eu não tenho nenhum sentido. Ele não prestou serviço para o escritório dela, não tinha relação com ela. O proprietário esteve comigo duas ou três vezes no Palácio Guanabara e Laranjeiras. Não sei explicar do senhor. Não sei mesmo. O senhor. Pode me dizer o senhor. Não, acho que... O senhor tem que ter mais um? Sim, pego. As defasas querem fazer alguma pergunta, as demais defasas? Eu. Pode me рав�. De qualquer forma, o advogado me intervogando para orientar, mas fica à vontade. Essa taxa de oxigênio, ela era uma imposição de cunho obrigatório a todas as empresas, ou determinadas empresas, caso entendesse, não pagaria? Doutor, desculpa, se o senhor pudesse identificar o seu cliente. Meu nome é Carlos, meu cliente é o Geraldo e o Alex. Eu não posso garantir ao senhor que tenha sido de maneira genérica, mas esses programas que estão aqui, certamente houve esse benefício, porque eram programas de nível médio, digamos assim. Havia programas de nível pequeno que eu custo acreditar que tenha havido algum tipo de entendimento. Não tem informação, mas os programas de nível médio da Secretaria, e pelos valores que você verifica, o senhor verifica que são valores de nível médio, para o tamanho das obras que o Estado realizava, pelo tamanho do orçamento que nós chegamos a alcançar, eu tenho informação que sim, mas não posso garantir ao senhor que todas as obras tinham esse tipo de tratamento por parte dos executivos da CIOBRIAS. Caso alguma empresa desses programas, títulos médios, não pagasse, qual seria o ônus desse empresário? Chegou o seu conhecimento? O que aconteceria com o empresário, caso ele efetivamente não contribuísse da forma que eventualmente... Olha, doutor, algumas informações que me chegavam, inclusive, até aí sim, das grandes empresas, dos grandes empreiteiros, que se queixavam do tratamento, às vezes, assodado, do subsecretário Hudson Braga, e do Pesão, e o Hudson faziam assim, o Pesão era o mais tratável, e o Hudson jogava mais pesado com as empreiteiras, e era um pouco até indelicado. Agora, dizer para o senhor alguma coisa específica, eu não sei dizer, mas certamente haveria retaliação por parte deles, porque alguns reclamaram comigo a maneira como eram tratados, inclusive, na própria Secretaria de Obras. Certo. O senhor, fora as informações que tinha de terceiros, o senhor tinha algum controle desses pagamentos? O senhor não sabia se determinada empresa fazia, ou como fazia, de que forma fazia os pagamentos? Isso era uma coisa de controle do Hudson Braga com o Pesão, e os seus auxiliares lá da Céobras. Acho que era uma secretaria muito grande, né? Entendi. As suas informações eram obtidas via... O Hudson Braga e Pesão. Então, somente. Eles lhe apresentavam algum tipo de... Talvez planilha, documento, algum elemento que demonstrasse, oh, realmente essa empresa está pagando aqui, ela não está, ou eles apenas lhe informavam? Me informavam, me informavam, eu que é ciência. Por fim, o senhor teve conhecimento ou soube que Geraldo André ou Alex Sardinha, de alguma forma, entabulou algum tipo de benefício? Nunca estiveram comigo. Qualquer tipo de benefício, nunca estive com isso. Tem mais perguntas, se você tem que ser uma outra dúvida? Jogador do Hudson Braga? Boa tarde, meu nome é Roberto Palhoso, senhor jogador do Hudson Braga. Queria entender, nos programas, por exemplo, Somando Forças, não havia repasse de recursos do Estado para o município? Era o município quem fazia a licitação, quem elaborava projetos? Doutor Roberto, nesse caso aqui não está em discussão o programa Somando Forças, e eu me referi ao bairro novo. O Somando Forças, na verdade, é uma versão apresentada pelo meu governo, porque o governo Garotinho tinha um programa de apoio aos municípios, mas que havia repassado muito pouco recurso. Então nós fizemos um programa maior, que é o programa Somando Forças, com valores muito maiores do que o governo anterior, e que repassava os municípios. Eu não estou me referindo a esse programa Somando Forças. Esse era repassado aos municípios, os municípios que ele citava. Nesse caso aqui, da questão processual, em relação ao bairro novo, não tem nada a ver com o Somando Forças. O senhor falou que não tinha controle desse valor, mas o senhor mencionou que havia um valor na TransExpress, que era do Hudson, do Pesão. Como é que o senhor sabe disso? O Paulo Fernando me informou. O Paulo Fernando me informou. O Paulo Fernando era meu assessor pessoal, e me comunicou que estava guardando um dinheiro para o Pesão e o Hudson pediram a ele. Você mais perguntas, senhora? Você lembra o Tomando, o Salmo? Então, a defesa de Alex Sérgio. Só uma dúvida, conforme o senhor procura. O senhor respondeu a ele, o senhor disse que o Hudson, pelo Pesão, ele faria algum tipo de coerção, de comparação do pagamento da taxa de custo. É, de constrangimento. De constrangimento. É o contrato, né? As informações que eu tinha, imagina, eu estou no Palácio de Guanabara, com uma série de demandas e assuntos. A pessoa fica consciente. Muitas vezes não chega a você o detalhe da situação. Mas, digamos assim, aqueles executivos e empreiteiros que tinham mais acesso a mim, me confidenciavam da maneira, às vezes, pouco educada com que eram tratados pelas comunidades. E essa taxa de O2, a princípio, estaria nesse contexto? Nesse contexto. Nessa forma de tratar deles, junto a esses empreiteiros que eles estão? É. É porque, no caso do Alex, ele está sendo acusado por corrupção ativa e que é vinculado a uma hora de benefício do agente corrupto, em benefício daquele corrupto. Nesse contexto, e você sabendo dessa informação, o que você poderia dizer? O que eu uso? Qual o ato de ofício? O poder público em favor, no caso, do meu cliente poderia estar nesse contexto? Doutor, eu não conheço o Alex Sardinha. Sinceramente, só se eu ver, eu até aqui no processo, meus equivocados... Eu digo até da Oriente mesmo. O doutor Márcio e o doutor João me deram, o doutor Márcio me deu o resumo, e tem uma foto, inclusive, que o Ministério Público Federal anexou do Wagner Jordão com o Alex Sardinha. Eu não o reconheci nessa foto, eu não sei quem. É perfeito o que o senhor sabe. É só eu estou tentando buscar de uma forma até mais abrangente, a partir do que o senhor sabe, do que o senhor escuta do Hudson, do Pesão, na secretaria, na época... Isso. Nesse contexto que eles te passam, o que eles poderão... A gente vai retribuir de tal forma para essas empreiteiras. Como fica mais no âmbito dessa atuação, desse constrangimento? Olha, na verdade, havia, inclusive, a escolha das empresas. Havia todo o entendimento entre a secretaria de obras... A secretaria de obras, ela tinha três empresas, três instituições debaixo dela. Isso, quem montou o organograma fui eu. Então, na verdade, a secretaria de obras, ela estava desdobrada em uma série de... As suas atribuições, numa série de outras secretarias anteriormente ao meu governo. Então, o Pesão assumiu a secretaria de obras e nós colocamos debaixo dela o DR, a CEDAI e a EMOP. Resgatamos a EMOP para as obras. Por exemplo, o PAC das favelas foi todo feito pela EMOP, o DR para recuperar as rodovias do Estado e, no caso específico, da delegação do governo federal para o arco metropolitano e as obras estaduais e a CEDAI, enfim, água e abastecimento de água e tratamento de esgoto. Só que a CEOBRAS, ela avocava uma série de obras diretamente pela CEOBRAS, que ela licitava. Tá certo? Então, essas obras que estão aqui, elas são licitadas pela Secretaria de Obras. Então, a Secretaria de Obras, ela já me dizia, o Pesão e o Russo me diziam, olha, aqui vamos... A gente tem a nossa autonomia administrativa. Ah, tinha, tinha, total. E aí, iam estabelecendo o... Como, volto a dizer, eram valores médios, era uma estratégia minha equivocada, errada, que eu já assumi aqui toda a responsabilidade de ter valores indevidos recebidos, mas era das grandes empresas e das grandes obras, essas empresas médias ficavam no âmbito do útero com o Pesão. E era o que você escutava, que eles tinham... Não, eles me relatavam. É. Relatavam na hora por documento... Não, porque eu não tinha nenhum benefício, eu não tinha nenhuma... Sim, perfeito. Nenhum tipo de recebimento impróprio. Eu estou querendo ver esse contexto, o que a gente poderia... te distrair... Impróprio, foi a minha convulta de aceitar esse tipo de situação. Eu estou focando no outro, só exclusivo. Ah, perfeito. Na tua atribuição, até nesse caso. O que eles poderiam dar em favor da empresa média que você despeou, que você também não tem essa aproximação toda? Isso. O que o poder público poderia favorecer essa empresa que seja fora desse parâmetro da coerção, do constrangimento... Então, o Melhoriz acabou de dizer que as empresas eram escolhidas. É, exato. Essa é a resposta. É. Quer dizer, é fraude ou a licitação? Exato. É o que você está dizendo. Havia um esquema de... É isso. Em outro contexto, direcionado. É isso mesmo. Acabou de responder isso. É, irmão, eu só quis esclarecer, sem problema. Só quis esclarecer que tem muito detalhe técnico que tem muito detalhe técnico para a gente seguir. Mais uma pergunta? Não, não. Algum outro advogado que eu vou fazer uma pergunta? Muito ouro. Pelo Wagner, eu vou... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Ricardo Sola, de Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E no início da... do seu depoimento, o senhor falou que só... a coisa, a comagração da... O senhor tomou conhecimento que o Wagner era um arrecadador. É, doutor Ricardo, com certeza. Com certeza. Inclusive, me chamou muita atenção. Eu fui até muito verdadeiro com ele quando nos encontramos em Benfica, porque ele quando foi preso ficou num presídio em Bangu, diferente do meu. Eu fiquei em Bangu 8, ele ficou, se não me engano, em Bangu 9. E depois ele foi, em meados de 2017, para Benfica, onde nos encontramos. E lá, eu até comentei isso com ele. Ô Wagner, se desculpe, mas eu nunca jamais imaginei que você tivesse esse tipo de... de atividade. Porque eu sempre enxergava como um cabo eleitoral, na rua, nas campanhas eleitorais, quando eu chegava, sempre havia muita gente, muitos vereadores, muitos deputados, os prefeitos da região. eu sempre o via por ali. Eu sei que ele havia trabalhado no governo da Rosinha Garotinho, ele vinha de uma história com o Garotinho e com a Rosinha, mas eu não... nunca soube dessa atividade dele com o Hudson Braga. Agora, eu gostaria de saber do senhor, se nesse caso específico, da Oriente, ele teve essa atividade também, se o senhor... Não, doutor Ricardo, não posso, porque eu não conhecia completamente, eu não tenho como... O senhor só o conheceu realmente em Benfica, não é? com essa, digamos assim, com esse tipo de atividade, lá em Benfica, porque para mim, até então, eu me lembro, por exemplo, que eu fui preso dia 17 de novembro de 2016, eu me lembro que em outubro ou setembro, ainda era o governador, o governador Dornelis, Francisco Dornelis. Eu fui almoçar com o Dornelis no Palácio Guanabara, mas no anexo onde ficava o Dornelis, do Quinto Andar, prédio que eu tinha reformado, lá no Quinto Andar tinha um gabinete de governador e ele ocupava. E fui almoçar ali mesmo com ele. E eu me lembro de ter visto o Wagner, depois de muitos anos, muito tempo, ter visto o Wagner na portaria, no prédio. O que até me chamou a atenção, falou, como vai, tudo bem? E sinceramente, eu não sabia nem o nome dele. Eu conhecia o rosto dele, a fisionomia dele, eu nem sabia o nome dele. Eu peço até desculpa já pela minha minha cabeça, mas não sabia nem o nome dele. Porque até porque o senhor, no primeiro processo aqui nessa época, o senhor foi categórico e afirmado em Chihuahua. É, não, não, não. Então, desculpa, se o senhor não tem direito, nesse caso da Oriente, desculpa, qual é a... Doutor Ricardo, eu não sei. Não sabe? Não sei. modus operandi das reobras, eu desconhecia. Muito obrigado, mais algum advogado? O advogado... Eu fiquei com uma dúvida sobre o princípio, que é uma verdade, como o senhor está falando. Claro. Havia alguma... O senhor falou que para as médias, o senhor não tinha interferência na escolha das empresas. Não. O Pesão e o Hudson me apresentavam, olha, vamos atender aqui, porque você tinha a Associação de Empreinteiros do Estado, né? E elas demandavam lá nas obras, né? E elas colaboravam nas campanhas eleitorais, né? Então, o Pesão e o Hudson diziam, vamos atender a empresa A, B ou C, nessa obra, vamos atender aquela, e eram todas dirigidas, eu não posso faltar com a verdade. Nessas obras médias, né? As pequenas, como o senhor falou, do sombando força, eu não sei dizer, porque era muito... Agora, nessas frentes de obra que não eram poucas, havia sim. O advogado, eu estou falando, quer fazer uma pergunta? Sem pergunta, senhora. Uma outra pergunta, senhor. Claro. Não aqui, mas em vários momentos, o senhor menciona que empresas que colaboravam com campanhas eram agradeciadas com o contrato. Isso. E hoje em dia existe uma discussão sobre se seria um crime comum, se seria crime eleitoral, acho que não é o caso daqui, mas há outras situações. Eu pergunto, qual o sentido de colaborar com essas empresas? É retribuir com contratos algum tipo de ajuda financeira recebida, legal, eleitoralmente durante uma campanha eleitoral? Esse é o sentido? Com certeza, senhora. Com certeza a relação do financiamento de campanha ficou muito promíscua, o financiamento ficou muito promíscuo ao longo das décadas. A operação Lava Jato põe a sua luz no dia, é algo que sempre aconteceu de criar-se um vínculo entre o financiamento, sobretudo aqueles prestadores de serviço que contribuem com a campanha e que esperam ter como devolução o favor de serem acolhidos em obras e serviços públicos. O senhor como então político que recebia ou dependia dessa ajuda de pessoa física, jurídica, que antigamente possia, podia, como quem dependia. Era fácil distinguir o caso de uma empresa ou pessoa física que estava colaborando com a campanha e aquelas empresas ou pessoas que estavam investindo no candidato para receber um pagamento logo em seguida. Era muito claro, para mim, muito clara a distinção. Empresas que faziam a colaboração por uma identidade ideológica, uma visão de, no meu caso, quando governador de seu erguimento do Estado acreditava que eu era capaz para isso ou na minha reeleição e aquelas empresas que pragmaticamente ajudavam a mim como ajudavam a outros visando receber em troca o benefício da prestação de serviço da contratação e sempre com contratações direcionadas. Eu posso falar muito do que eu vivenciei como governador aqui e na e no âmbito da capital também. Eu via muito esse direcionamento como contrapartida do... O pagamento pela antecipação que recebeu atrás, pela ajuda... Exatamente. E depois o benefício também que eram pagos porque muitas vezes o valor pago naquela ajuda era aquém do que o benefício pago pelo serviço da obra contratada. Então muitas vezes vinha os valores indevidos para as próximas porque havia outras eleições e benefícios pessoais, onde esses valores se miscluam. Essa promiscuidade do valores indevidos pago para eleições e para uso fruto pessoal ela é marcante em todo o Brasil. E aí Bota o seu Ré Ok? Perfeito.